Eu amo, eu amo, eu amo formando, mas nem sempre dá pra enganchar. A gente tem que falar da opinião, que tem muita gente que dá opinião. Tipo, chega pra gente, pô, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer... Como se a gente já não tivesse tentado quebrando a cabeça com o seu simples, tá ligado? Não é assim o negócio. É porque no final a galera acha que a gente só liga a câmera e faz conversa fiada, né? É, e põe uma musquinha acústica no fundo. É, um... É, que dá um toque. Eu já tô puto pra caralho pra te falar. Vamos beber, cachaça? Tem cachaça aí, né? Porra, cadê a cachaça? Vou tomar. Ah, é, Laura, não bebe. Mas... Você não bebe nada? Não bebo nada, mas eu tô aqui na aguinha, tô bem. Como é que você sobrevive no meio universitário da UF, sem beber, sem ir pra rolê, sem ir pra aquelas festas ruins da UF, que nem tem mais, né? É, não, tem. Era bom, era boa, Vini. Não, era muito ruim, cara. Eu fui muita festa boa lá, cara. Era muito ruim. Não, tem muita festa ruim, tem muita festa boa ainda. É porque é da pandemia, né? Mas vai voltar. Vai até abrir. Teve algum vídeo que você fez que você não gostou, mas a galera gostou? Tem. Ah, vários. Vários, né? Tipo assim, eu acho que tem, às vezes, os vídeos que eu mais gosto não são os que viralizaram. Sempre é assim, né? É, tipo assim, os que eu mais... Tipo, caralho. Você ri, você acha engraçado todos os vídeos que você faz? Ri mesmo, assim. Eu acho que na edição, às vezes, eu rio. Aí, tipo, tá de... A Janine trabalha comigo, ela trabalha do meu lado. Aí, às vezes, eu tô... Caralho, meu irmão. No lado, no lado. No meio da sala, ninguém tem nada. Eu lembrei de você editando o Invade e a gente rindo também. É. É, eu ditei. É do nada. Eu quero ninguém ver, porque é bom. Aí, acaba e eu já tô assim. Peraí. E ela tem uma cara de séria, né, mano? É, você tem uma afeição séria. É, não, eu sei. É, não. Eu ouço isso todo dia, eu sou enjoado. Não, tem gente que acha que eu sou metida pra caramba. Sério, cara? Sério? Não, isso eu nunca achei, não. Não, é. É porque nas redes sociais as pessoas não acham... Nas redes sociais as pessoas acham que eu sou muito engraçada. Entendi. Tipo, você vai chegar do meu lado e vai parar de quim, assim. Porra, mas deve ser um saco isso, né, velho? E seu pardo comitinho. Conta uma piada aí lá, não tem isso. É. Conta uma piada aí lá. Tipo, eu não conto piada. Nem sei se tem piada. Você não tem vontade de stand-up, não? Ai, não sei. Não sei se eu nem se eu não estaria bem no stand-up, entendeu? Eu nunca nem pensou nisso. Eu nunca fiz stand-up, eu não vejo stand-up. Não é um negócio que, tipo assim, eu consumo, entendeu? Mas o monólogo de um monstro você faria? Ah, e eu acho que talvez. Com um personagem, criando uma história pra um personagem, entendeu? Todos os seus vídeos você escreve. Todos os roteiros são... Eu escrevi. Eu tava falando isso com o Vini mais cedo, com o Stermon também. Cara, os roteiros, cara, são maravilhosos. O texto é muito bom. Obrigada. O texto é espetacular, cara. É a parte que eu tô mais chata, assim. Você parece ser bem perfeccionista. É, eu tento não ser. Eu luto contra isso todos os dias. E assim, mas geralmente é bom, cara. Fazer uma terapia, inclusive. É bom o monólogo. Funciona super bem a pessoa ser chata com as coisas que faz, entendeu? Inclusive, eu já vi um monólogo no teatro uma vez e foi muito massa, mano. Não era de comédia, mas é porque tendem a achar que monólogo é uma coisa chata, mas, pô, foi muito foda. Tipo, eu acho muito massa a pegada de... É bem antigo. Eu não sei se vocês conhecem Terce Insana. Sim. Sim. Então, eu acho muito massa o que eles fazem, assim. Que é, eles pegam um personagem que faz um stand-up. Tipo, não é um cara com uma camisa paulo com a nova. Eu achava mais engraçado. Acho que hoje... Não, é porque eu vi isso quando... É antigo, né? Tipo, eu não lembro quando que eu vi. Na época eu achava bom. É. Hoje eu não sei a minha visão. Mas eu acho que essa pegada... Tanto que eu fui no Terce Insana, no teatro, aqui em Vitória, e foi massa. Mas, é... Eu acho que... Acho que... Humor é uma parada muito de momento, né? É, demais. Contexto, né? Passa o formato do humor também. É, stand-up é um negócio que, tipo, tá muito... Tem tempo, né? Que tá em alta, mas... Bomba muito o stand-up. Mas eu não sei... Tempo, porém... A galera do stand-up tem mudado muito o formato. Sim. Eles mudam constantemente. Tanto que os antigos do stand-up falam... Caraca, esse moleque do stand-up faz hoje é surreal. É. Você não assiste, né? Ele escreve muito. Eu não assisto muito stand-up. Então, eu não sei nem escrever um conteúdo do stand-up. Pá, faz um stand-up. Não sei como que seria. Eu teria que estudar. Não, pô, então esse é o formato. É assim que faz. É assim que começa. O sonho do Vini é fazer um stand-up. Aí ele falou... Pô, quando a Lara vier aqui, eu vou pedir um... Mentira, tá? Mentira, mentira. 95% das coisas que ele faz... É a lei dos 95%. Música 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 Música